Vai começar a putaria, vai começar a putaria DJ Maikinho que mandou pras menina DJ Maikinho que mandou pras menina Vai começar a putaria, vai começar a putaria DJ Maikinho que mandou pras menina DJ Maikinho que mandou pras menina Não falo de amor, porque eu não sou poeta Falo de putaria, porque eu conheço xeré MC Brizola, que dá o papo reto Falou de putaria, tu chamou o cara certo Falou de putaria, tu chamou o cara certo Ela é bruta com a bunda na pica Ela é bruta com a bunda no pau Ela é bruta com a bunda na pica Ela é bruta com a bunda no pau Darum, 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 darum Essa mina ela é fenomenal Darum, 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 darum Ela é bruta com a bunda no pau Darum, 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 darum Essa mina ela é fenomenal Darum, 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 darum Ela é bruta com a bunda na pica Ela é bruta com a bunda no pau Ela é bruta com a bunda na pica Ela é bruta com a bunda no pau Darum, 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 darum Essa mina ela é fenomenal Darum, 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 darum Ela é bruta com a bunda no pau Darum, darum, darum Essa minha ela é fenomenal Ela fez de um jeito diferente Intenção de machucar Só que ela não esperava Esse jeito ia agamar Vai sentando com vontade Ela senta radical Darum, 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 darum Essa minha ela é fenomenal Darum, 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 darum Ela é bruta com a bunda no pau Darum, 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 darum Essa minha ela é fenomenal Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado